Lionel Messi e Cristiano Ronaldo foi a grande rivalidade individual do futebol mundial nos últimos 15 anos, com certeza. O craque argentino e o craque português se alternaram por muito tempo como líderes do prêmio de melhor jogador do mundo, sem dar chance para qualquer outro jogador. Só que aquilo, Messi já está com 35 anos e Cristiano Ronaldo com 37. Isso significa que eles não têm mais muitas temporadas ativas ainda. Então, surgem agora novos candidatos para suceder o trono de Cristiano e de Messi. Hoje, os dois nomes mais fortes para isso são de Kylian Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain, e Erling Haaland, atacante do Manchester City. Nesse vídeo, eu analiso junto com você essa possível nova rivalidade do futebol mundial. Então, confere comigo agora, após a vinheta do futebol europeu. Antes, um recado para quem curte usar camisas de time, porque o canal é parceiro da loja Maestro das Peitas, e lá eles são especialistas em camisas de time tailandesas. Tanto que lá não tem só as camisas normais, tem camisa manga longa, camisa retrô, pode colocar pet, personalizar, e lá também eles entregam para todo o Brasil. Então, você que agora, nesse final de ano, quiser comprar uma camisa nova, uma jaqueta, um conjunto de time, lá é o lugar certo para você. Lembrando que, por conta desse final de ano, usando o cupom NATALMAESTRO, você vai ganhar frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Para conhecer a Maestro das Peitas, vou deixar o site deles na descrição, o número de WhatsApp também, e também a rede social, para você ver que é realmente uma loja de credibilidade. Vamos então falar da nova rivalidade do futebol mundial que deve substituir Messi e CR7. A rivalidade entre Kylian Mbappé e Erling Haaland. No caso de Messi e Cristiano Ronaldo, eles por muito tempo competiram um contra o outro de maneira direta. Isso porque o Messi jogava no Barcelona e o Cristiano Ronaldo jogava no Real Madrid. Então, eles se enfrentavam várias vezes por temporada no Campeonato Espanhol. Já aconteceu de se enfrentarem também na Liga dos Campeões. Então, eles convertiam frente a frente por tudo. Artilharia da Champions, artilharia do Campeonato Espanhol, prêmio de melhor do mundo, título da Champions, muita coisa. Isso fazia com que a rivalidade ficasse extremamente acirrada e, a todo momento, um puxasse o outro para tentar ser melhor. Porque vocês podem ter certeza, se não houvesse essa competição individual, talvez nenhum dos dois tivesse atingido o nível que atingiram. No caso de Mbappé e Haaland, por enquanto, a gente não vai ter esse gostinho de ver eles frente a frente a todo momento. Afinal, um joga no PSG, que é da França, e outro joga no Manchester City, que é da Inglaterra. Agora, imaginem se, por exemplo, o Mbappé jogasse também no futebol inglês. Aí sim, teríamos a todo momento, comparações deles enfrentando os mesmos adversários e ao mesmo tempo. Isso seria muito legal. Vamos então aos números individuais de cada um até o momento? Mbappé tem 24 anos. Por clubes, ele tem 309 jogos, 221 gols e 90 assistências. Já pela seleção da França, são 66 jogos, 36 gols e 11 assistências. Em jogos de Liga dos Campeões, somando Mônaco e PSG, o Mbappé tem 40 gols marcados em 59 jogos. Então é um cara que, com certeza, nos próximos anos, tem tudo para aumentar bastante esses números. Já em Copa do Mundo, Mbappé é um grande especialista. Ele tem 12 gols marcados em 14 jogos. Lembrando que ele tem duas Copas, venceu uma e chegou em duas finais. Ele tem 15 títulos como profissional, sendo, como eu disse, um deles da Copa do Mundo, com apenas 19 anos e marcando gol na final. Ele é um forte candidato a ser o maior artilheiro de todos os tempos das Copas do Mundo. Agora vamos para Haaland. No caso do Haaland, eu não peguei os números de assistências porque os números de assistências dele estavam bem imprecisos. Então vamos focar em jogos e em gols para poder comparar com os do Mbappé até o momento. O Haaland é dois anos mais novo. Enquanto o Mbappé tem 24 anos, o Haaland tem 22. Pela seleção norueguesa, ele tem 23 jogos e 21 gols marcados, uma média de quase um gol por partida. Por clubes, isso somando Salzburg, Borussia Dortmund e Manchester City, são 219 jogos com 179 gols. Na Liga dos Campeões, ele tem números até, em média, melhores que os do Mbappé, porque são 28 gols em 23 jogos. Ele tem uma média superior a um gol por partida. Agora, em termos de títulos, o Haaland ainda está bem atrás do Mbappé, porque ele tem só 5 como profissional. Agora que ele chegou ao Manchester City, que os seus números devem inflar igual aos do Mbappé lá no PSG. Porque o PSG toda temporada tem garantido pelo menos 3 títulos. O Haaland até então jogava no Salzburg, no Borussia Dortmund, que são times que não conseguem toda temporada levar todos os títulos. Em termos de gols, vocês puderam perceber que, nesse momento, o Mbappé tem 221 contra 179 do Haaland. Mas detalhe, o Mbappé já tem mais de 300 jogos, enquanto o Haaland não tem nem 220 jogos ainda. Então eu acho que, em termos de gols, eles vão agora, nas próximas temporadas, ficarem ali bem equiparados. Agora, analisando além dos números. O Mbappé é um jogador muito mais completo do que o Haaland, porque ele tem mais recurso fora da área. Então o Mbappé é um cara que não faz só a função de camisa 9. Pelo contrário, nem ele gosta de fazer essa função. É que no PSG, como tem no Messi e o Neymar, ele acaba fazendo 9. Mas o Mbappé é muito forte jogando na ponta, porque ele é um cara muito veloz, ele é habilidoso, ele sabe sair da área para armar jogada, para fazer um 2. Até por isso, ele tem também um número alto de assistências. Quase 100 assistências na carreira. Agora, quando o assunto é finalização, o Haaland é muito superior ao Mbappé. E quem acompanha principalmente os jogos do PSG, sabe do que eu estou falando. Por muitas vezes, o Messi e o Neymar colocam o Mbappé na cara do gol, e o Mbappé não faz os gols. Agora, quem assistiu a Copa do Mundo, deve ter achado o Mbappé um baita finalizador. Mas, em média, não é assim que acontece. O Mbappé precisa, muitas vezes, de 4 ou 5 chances para fazer 1 ou 2 gols. Enquanto o Haaland é um cara muito mais fatal. Ele é realmente um camisa 9 nato. Ele tem explosão, ele tem uma finalização muito boa de direita, de esquerda, que é a sua perna boa. Só não vai tão bem saindo da área. Ali, realmente, o Mbappé é bem superior. Como vocês estão vendo, eles são jogadores ainda jovens, e o Haaland é um pouquinho mais novo até que o Mbappé. Então, nos próximos anos, eles vão se equiparar ali, em números de gols profissionais e também, creio eu, que em números de gols na Liga dos Campeões. Um fator que pode, no futuro, vir a decidir para o lado do Mbappé, pode vir a favorecê-lo, é a questão da seleção. Porque o Mbappé joga na França, que é uma seleção muito mais qualificada do que a seleção do Haaland, que é a norueguesa. Tanto que a França, agora com certeza, com os times que tem montado, é favorita para chegar nas próximas Copas do Mundo e fazer boas campanhas. Já o Haaland, só deve ir com a Noruega agora para a próxima Copa do Mundo, porque vai ter 48 seleções. Porque agora, para dar esse ano, por exemplo, que foi no Catar, eles não haviam conseguido sua classificação. Se hoje Haaland e Mbappé fossem os franco-favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo, uma coisa poderia pesar ao lado do Haaland, que é ele estar jogando numa liga competitiva, como a Premier League. Na Premier League, não tem apenas o Manchester City como equipe forte. Tem o Liverpool, tem o Chelsea, tem o Arsenal, tem o Manchester United. O nível de enfrentamento do campeonato inglês é muito superior ao nível de enfrentamento do campeonato francês, onde realmente o único time qualificado, o único time de ponta, é o Paris Saint-Germain. Então, meio que o Mbappé joga numa liga onde ele pode farmar gols, enquanto o Haaland tem que lutar contra alguns dos melhores zagueiros do mundo. Como eu disse, seria o cenário perfeito o Mbappé e o Haaland jogarem na mesma liga para que eles pudessem a todo momento se enfrentar, como faziam Messi e Cristiano Ronaldo. Mas acho que vai pintando aí uma rivalidade muito legal, porque, acima de tudo, eles não são só grandes jogadores, jogadores promissores, não. Tanto o Mbappé quanto o Haaland têm algo em comum. Eles são extremamente focados e dedicados. Eles capricham na dieta, capricham no treinamento, eles querem realmente ser as próximas máquinas do futebol mundial. Então, eles têm dietas diferenciadíssimas, são caras que não se poupam nas férias, eles continuam treinando firme. Isso mostra o quão focado um jogador está. Então, nos próximos anos, com certeza, Mbappé e Haaland têm tudo na mão para fazer uma baita rivalidade, uma baita competição pelo prêmio de melhor jogador do mundo, para levarem seus times a vencerem a Liga dos Campeões. Então, eu já te convido para vir nos comentários e deixar a sua opinião a respeito disso. Você acha que quem vai vencer a bola de ouro primeiro? O Mbappé ou o Haaland? Põe nos comentários, que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a você que acompanhou o vídeo até aqui e queria logo de cara desejar para você um Feliz Natal, para você aproveitar aí com a sua família, com os seus amigos, que seja um Natal bastante abençoado. Quanto a esse vídeo aqui, se você tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Lembrando que nessa aqui eu posto mais da minha vida pessoal e nessa aqui eu posto diariamente vídeos de curiosidades do futebol. Beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Vini Vagner aqui. Valeu, falou e... Fui! 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 Tchau, tchau.